Na zona sul de São Paulo, amigos são vítimas de sequestro relâmpago. O sequestro aconteceu no bairro de Veleiros. As duas vítimas foram abordadas enquanto conversavam do lado de fora de um carro importado. Eles foram abordados por dois ladrões que obrigaram os amigos a entrarem no veículo e circularam com o carro por cerca de 20 minutos enquanto faziam ameaças. A polícia foi chamada pelo parente de uma das vítimas que viu a abordagem. Os criminosos foram presos. Com eles foram apreendidos telefones celulares, um tablet e quase R$ 1.500 em dinheiro. A arma utilizada no crime também foi apreendida. A dupla já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo.